Cara, o escudo do Bahia e o escudo do Tricolor é lindo, né? A gente vai falar aqui sobre isso e a gente vai ver uma análise bem embasada sobre o escudo do Tricolor. E vamos falar também sobre uniformes aí para o Brasileirão, vamos falar sobre possível nova contratação, sobre reforço que já chegou e algumas informações interessantes e Santiago Rodrigues, que talvez tenha outro destino aqui no Brasil. Isso é mais um vídeo de hoje, bora lá! Fala, nação Tricolor, ligada no Somais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um Porto Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo são três conteúdos por dia aqui no canal. E claro, compartilha com o Geraldo para dar aquela moral, joga nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, marca todo mundo, dá essa moral para a gente e marca a gente que a gente vai ter o maior prazer de poder repostar, beleza? Beleza? Está na sua tela a primeira informação, cara. Resenha massa de Ibira, Duda Garbi, Bolívia, sobre o escudo do Esquadrão. Vamos ver as opiniões. Ah, então, do Bora Bahia, minha porra, que eu acho um baita escudo bonito, velho. O do Bahia é assim, uma coisa simples e divertida, como a Bahia é. Uma coisa lúdica. E se tu parar para perceber, a bandeira vai entrando dentro da bandeira. Bandeira, dentro da bandeira, dentro da bandeira. Sabe o que é feito? A bandeira está saindo encincada na boia. Pois é. Eu vou ser defensor. Cara, eu gosto. É puro design. Eu também acho. Para mim é puro design, mano. Eu sei que é bacalhauro. Não é bacalhauro. Por quê? Não é feio, mano. É bonito, mano. As cores... O azul é um azul. Mas eu gosto dessa transgressão de... Eu acho que combina azul, vermelho e branco. Primeiro que combina. Sério, vocês estão querendo falar que o escudo que tem uma bandeira dentro de uma bandeira é bonito. Mas é irado. A mesma bandeira dentro da bandeira. Mano, é irado. Isso é puro design. Eu gosto dessa parada que, tipo... Não fica nos seus limites. A bandeira avança, tá ligado? Mas é um fator... Ela está extrapolando os limites dela. É 3D, você acha? É tipo 3D. É tipo uma invasão, assim. É revolucionário, Bruno. Eu não acho que dá para... Você nem fez no painting nem o Romero Brito. Só põe no normalzinho no máximo, porque... Não é normalzinho. Me diz um outro que tem uma bandeira dentro. Não, é normalzinho. Acho que não é normalzinho. Eu acho anormal, mas é que... Isso é verdade. Podia ser extravagante. Ah, é verdade. É irmãozinho, cara. Vocês não vão aceitar. Vocês não vão aceitar puro design. Você é fez no painting. Tira para o ímpar. Fez no painting no máximo. E você, Magal? Fez no painting. Não é o clipe do Jamiroquai, cara. É um escudo. É do Jamiro e uma noite. Jamiro e uma noite. Vamos fazer uma avança só aqui para ver quem... Todo mundo, não se preocupe. Então, assim, ó. Vocês têm só duas opções. Puro design ou fez no painting. Puro design. É, óbvio. Você, Valdir. Cara, como é que ele está vestido? Puro design. Um tucão. Ó, claro. Oscar. É óbvio. Não é possível. Marcelove. Dai. Puro design. Vitão. Já ganhou. Novo Kevinho. Puro design. 6x1. 6x1. Puro design. Puro design. Puro design para o Bahia. Vamos, Bahia. Tá aí, galera. Tem que respeitar, viu? Puro design. Os fugos do Bahia. Que hora ou outra a galera sugere aí que seria feita a modernização e tal, isso, aquilo. Talvez uma modernização, né? Sem mudar nada, assim, praticamente. Apenas dando uma repaginada, uma coisa, outra, que possa ser interessante, né? Mas o escuro do Bahia é fenomenal, espetacular, maravilhoso do jeito que é. Com essa barada do 3D com a bandeirinha dentro, eu acho excepcional. Mas, evidentemente, respeito às opiniões alheias, né? Pra mim, também, eu opino sem clubismo, mas eu acho o hino do Bahia mais bonito, o escuro mais bonito, a torcida mais sensacional. E assim a gente vai levando, né? Desse jeitinho. Gente, vamos falar aqui agora sobre outra coisa importante, né? Pegando o gancho dessa questão do escudo. O nosso querido Neto trouxe aí, ó. Pra quem está com dúvida, os novos uniformes 1 e 2 do Bahia devem ser lançados só em abril, quando o Brasileirão começa, tá? Muita gente está com essa dúvida porque o Bahia lançou esta linda camisa que eu estou vestindo. Vou até aproximar. A camisa do Bahia City, né? A camisa que sela a parceria. O terceiro uniforme que vai ser utilizado em certas partidas aí ao longo dessa temporada. E ainda não lançou os novos uniformes 1 e 2 da temporada, né? Isso está gerando alguma controvérsia, o pessoal está meio chateado com isso e tal. Isso aqui eu quero entender um pouco melhor e trouxe esse esclarecimento. Então, no Brasileiro, a gente deve ter o resultado aí do concurso. A gente deve ter aí as camisas 1 e 2, né? E juntos com essas camisas 1 e 2, teremos a camisa do Bahia City, que é essa aqui que eu estou vestindo, né? Que o sócio acaba ganhando de graça, tá? Enfim, está aí o esclarecimento pra quem não estava ligado, pra quem não sabia. Gente, vamos entender um pouco mais sobre a história do novo reforço do esquadrão, o Caule Oliveira. Tem algumas coisas bem interessantes pra gente poder destacar aqui, que o futebol búlgaro botou na sua página. Deixa eu traduzir aqui, olha. Só o seguinte, história de Caule Oliveira, a nova contratação galáctica baiana. Hoje, a ex-estrela do Ludogoretz realiza o sonho de jogar no Brasil, após recusar uma oferta do Junkbook Hyundai, lá da Coreia do Sul. Se você gosta do meu conteúdo, vai, vai, deixa o like lá, vai, deixa o like, deixa o like. E aqui, ele traz alguns pontos interessantes, olha aí. Deixa eu traduzir. O Caule nasceu em Porto Seguro em 1995, uma família de torcedores do Botafogo. Aos 5 anos, teve que emigrar com a irmã Ananda e a mãe para a Europa. A localização exata era o castelo de Reimersen. Olha que interessante, castelo de Reimersen. Vocês vão entender o porquê. Deixa eu subir aqui para poder ver se eu pego a tradução. Nesse caso aqui não tem tradução, mas dá para a gente entender. Fala que o padrasto dele era Peter von Busleger, filho de Antônio von Busleger, que é proprietário del castillo, do castelo. Esta família nobre alemã teve e tem Felipe e George, os von Busleger, na Operação Valkyria para assassinar Adolf Hitler em 1944. Isso aí, papai. É história, viu? E aí, desde muito novo, ele começou a se destacar e começou a atuar ali na equipe do Colônia, lá da Alemanha. E na temporada 2012, 2013, jogou a Copa da Alemanha juvenil com o Colônia. Ele começou a sua carreira lá na Alemanha. Depois foi para o Fortuna com e começou a se destacar no futebol alemão. Aqui tem mais imagens dele, inclusive, jogando por lá. A próxima etapa foi a Bundesliga 2, com o time do MSV Dilsberg, com 55 partidas e 10 gols. Em 2019, foi para o Paderborn, onde se estreou na Bundesliga, jogou a primeira divisão do campeonato alemão. No mercado de inverno de 2020, o Ludovic se contratou pela ridícula cifra de 500 mil euros junto à equipe do Paderborn. Com o campeão búlgaro, jogou 115 partidas, 27 gols e 21 assistências em três temporadas. Com o Ludovic, ele ganhou três ligas da Bulgária e duas Supercopas da Bulgária. Ele falou o seguinte aí, o pessoal do futebol búlgaro, tenho certeza que ele fará uma grande carreira no Bahia. Será a primeira vez dele no Brasil como jogador. Para mais informações, está lá, você pode ver no futebol búlgaro. Muito bom, eu já tinha acompanhado um pouco dessa página, eles me seguiram, eu segui de volta, conteúdo bem legal. E eles estão falando com muita propriedade sobre o Cauli, com muito otimismo, acreditando que o jogador vai destruir aqui. Tomara, tomara que ele realmente consiga alcançar um nível alto e contribuir bastante para o Bahia nessa temporada. Vamos falar desse carinha que está aí na tela, gente. Porque ontem surgiu aí uma informação, informação importante. Apareceu o Vitor Torres aí do nada. Deixa eu até ajustar aqui. Aqui assim, quem sabe faz ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Está aí já ajustado. Está aí a informação sobre Santi Rodrigues do Jota. Jota, que sempre traz aí notícias relevantes acerca da equipe do Botafogo. trouxe a notícia que Santiago Rodrigues, de 26 anos, que joga no Torque, e tem contrato até dezembro de 2023, dado praticamente como certo no Bahia, recusou a proposta de empréstimo com opção de compra e pode estar a caminho do Botafogo. Ele tinha comentado anteriormente que o Botafogo está interessado, é uma ofensiva uruguaia muito boa. e espera que ele feche e depois trouxe essa informação. Será, meus amigos? Será? Vamos aguardar aí. O fato é que dentro do sítio do futebol grupo, aparentemente, Santi Rodrigues não deve mais fazer transações aí. Vamos ver qual vai ser a decisão dele, do seu staff, que acabou não chegando a um acordo aí com o Bahia, por mais que a situação tenha ficado bem encaminhada. E saiu uma informação lá no palco do esporte, traz notícias aí, fui de reportagem sobre futebol, futebol, que Bahia e Vasco estão de olho em Fabrício Dias, volante, destaque da seleção uruguaia no sul-americano sub-20 e que pertence ao Liverpool do Uruguai. Sabe quem saiu do Liverpool do Uruguai? Também é volante, Nico Acevedo, isso mesmo. E lá do Liverpool do Uruguai ele foi para o New York City e no New York City veio para o Bahia com 23 anos. Aí outra jovem promessa, o Uruguai é o Fabrício Dias, que está aí jogando na equipe do Liverpool. Será? Será? Ah, está tendo sempre essa disputa aí entre Bahia e Vasco. Será que vai dar no quê essa disputa dessa vez entre as equipes? Para que lado ele vai? Vamos acompanhar e ver se efetivamente existe uma negociação. Qualquer novidade você vai ver aqui no canal, a gente segue apurando. Tá, galera? É isso, esse foi o nosso Plantão Tocô de hoje. Se gostou, deixe o seu like, se inscreve, ative o sininho e compartilha com geral. Tamo junto, até a próxima. Eu sou mais Bahia, eu sou o maior do Nordeste. E você?